Boa tarde, bem-vindos à coletiva da Comebol Copa América USA 2024. Estamos com o treinador Fernando Batista e o jogador Jean-Hel Herrera da Seleção Venezuela. Lembrem que não é permitido fazer lives nem gravações com o celular. Lembrem fazer o download das coletivas com o QR Gold aqui na sala. Para fazer perguntas, levantar a mão, esperar o microfone e não ficar em pé para não obstruir a câmera, falar nome e mídia. Muito obrigado. Boa tarde, Jean-Hel, professor. Após a última partida da Venezuela, onde houve uma mudança tática com um homem diferente como o Tlaxo Segovia, e o que tinha acontecido com o Cristian Cáceres nessa posição, jogando mais perto do campo do adversário. Qual dessas ideias, desses desenhos, vocês usarão para jogar contra o Canadá? Boa tarde a todos. Eu gostei das duas. As duas deram jogo, possibilidades sem ataque e na defesa. São jogadores de boas características, o Tlaxo mais no ataque e o Cristian mais na defesa. Mas, bom, são jogadores que nós temos e vamos esperar para o treino de hoje para definir bem qual será a situação da equipe e quem serão os 11 que iniciarão a partida. Oi, Maria Fernanda Alonso, da Univision. Gostaria de perguntar pelo Canadá. É um dos times da CONCACAF que mais cresceu nos últimos anos e talvez tenha uma situação de espelho com vocês, né? Crescendo muito na Comebol. Uma partida que não era muito esperada, mas que inclui muita ilusão. O que vocês estão sentindo? Nós já estamos bem, fizemos uma fase de grupos muito boa, quase ideal, mas como falávamos lá dentro, conseguimos a classificação, mas isso aí é tudo. Temos que continuar da mesma maneira. E o Canadá vai ser um adversário forte, físico, difícil, como você falou, crescerá muito. Tem bons jogadores no individual e em termos de grupo tem um bom entrosamento. Então, teremos que nos preparar, como nas primeiras três partidas, mas agora sabemos que a margem de erro é pequena. Muita concentração, precisão e confiança nos garotos. Oi, aqui o Eric Ramirez. A Venezuela fez nove pontos pela primeira vez na fase de grupos da Copa América. O Canadá conseguiu quatro. Você acha que a Venezuela, sendo a primeira do grupo e sendo a primeira também, ou mais candidato do que o Canadá, vai ter uma influência na partida? Acho que não. Hoje começa uma nova competição, porque aí você não pode depender de um empate, de um resultado. Para mim, são três partidas diferentes, né? Então, para nós foi muito bom encerrar a fase com os pontos, os nove pontos, mas acho que isso aí não tem importância para a partida de amanhã, que vai ser totalmente diferente para os dois times. Tomara que a gente possa ser bem competitiva, como até agora. Alexandra Aliegro, do circuito FM Centro. Oi, Alexandra Aliegro, FM Centro. Nas laterais. É complicado decidir quem vai jogar? Bom, isso aí está lindo, sabe? Quando você tem jogadores competitivos e um grande nível para o treinador, isso aí é bom. E aí a gente vai tentar decidir para amanhã qual deles está melhor e qual poderia entrar melhor para a partida contra o Canadá. Então, neste caso, o Alexander, o John, o Navarro, o mesmo Christian, uma gun que a gente usa muito também, está em um bom nível. E é bom, né, para o treinador ter essa dificuldade de escolha. Boa tarde, Oscar Giovanni Castro, Imaginacion 96.1. Prof, na sua análise do Canadá, eles tiveram um desfalque ontem, o Bilkana, um jogador com experiência na Itália. Então, tentando fazer análise dessa seleção, e olhando o que já aconteceu com eles, e agora nesse presente, que a partida vai ser mata-mata, você se sente mais tranquilo ou a preocupação vai aumentando? Para o Jean-Hel. Oi, e a pergunta, como jornalista, eu penso que há 50% da parte emocional, do controle emocional nos jogadores. Então, como vocês estão neste momento na questão emocional, moral? Você e o grupo, e você acha que é importante a participação da Comissão Técnica na situação moral de vocês? Bom, eu não estou com tranquilidade, porque neste caso, o jogador do Canadá, com uma lesão como a que sofreu, nesse sentido, eu me coloco nos seus sapatos, e bom, eu mando um abraço, porque além de sermos adversários, ninguém quer que um atleta tenha esse tipo de lesão. E, em definitiva, bom, é um desfalque importante, mas também pela questão humana, né? Então, aproveito para mandar um abraço. E, bom, imagino que o treinador terá uma substituição para incluir, todos os jogadores não são iguais, claro, mas imagino que dentro do esquema tentará procurar o melhor jogador para substituir bem esse jogador. Bom, o nosso estado emocional, o moral anímico do time todo, e é maravilhoso, né? Pelo trabalho que estamos fazendo na fase de grupos, mas também sabendo que isso aí aconteceu e que agora a gente tem que se focar na próxima partida. Nós estamos numa situação de muita confiança para enfrentar a próxima partida. Poderiam colocar os fones de ouvido para a pergunta? Boa tarde, profe. Boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada. Matthew Shinetti, do TSN do Canadá. Quando entrou o Jesse Marsh, quando ele começou a comandar, ele mudou a defesa, que era uma fraqueza, e também contra o Peru e o Chile, ele foi trabalhando na defesa também. Então, como vocês avaliam a defesa do Canadá? Bom, na defesa, nós não vimos eles fracos, não. Mesmo com mudanças, não. Eu acho que são atletas fortes, agressivos. Logicamente, talvez a fortaleza deles seja do meio campo para cima, onde você sabe que são agressivos, e se encontrassem um adversário mal postado, poderiam criar problemas. E, bom, as mudanças que o treinador fez, provavelmente ele veja os pontos difíceis ou fracos que ele tem no seu time, e aí arranja. Mas, na minha opinião, eu acho que não é uma defesa fraca, não. O que o Canadá apresentou nas primeiras três partidas. Boa tarde, Milena Jimón para a Binotinto TV. Boa tarde, aqui para a Binotinto TV. Já, como você está se sentindo contra a Jamaica, você ocupou no segundo tempo, você foi um pouco mais para cima, mas você tinha começado perto do bruxo, então. Onde você fica mais confortável com essa função e como você está fisicamente. E, prof, vamos ter alguma mudança de esquema ou desenho? Sim. Na verdade, desde a República do México, já começamos a jogar com... Após a partida contra o México, a gente começou a jogar com dois ou três no meio campo, com mais liberdade, e a verdade é que eu me sinto melhor e me sinto bem nessas posições, mas eu estou pronto para que o time precisar. Eu não vou exigir jogar em uma ou outra posição. Eu fico à total disposição da equipe e do desenho que o prof quiser implementar. estou para somar de onde for. Sobre mudanças, eu acho que, salvo por alguns jogadores que ainda não jogaram dois ou três, a maioria jogou falta o treino da tarde, aí vamos definir o onze ou os possíveis onze jogadores, porque com um dia longo, quando você joga às oito da noite, talvez no mesmo dia, você pode pensar em uma mudança, não é? E, bom, nós tentaremos, no treino de hoje, decidir qual desenho e de que maneira trabalhar na defesa para encontrar os pontos fracos do Canadá, para aprontar o melhor sistema para ser implementado amanhã na partida. Oi, Wilmer Ramírez, Jornal La Nación San Cristóbal. Prof, os matamatas começam hoje. Não há prorrogação, não. Em caso de empate, é definição por pênaltis. Esse tipo de regulamento, de normativa, para esse tipo de competição muda o planejamento da comissão técnica. Não. A estratégia é tentar não chegar aos pênaltis e tentar definir a partida no decorrer dos 90 a 95 minutos de jogo, mas se tivermos que ir para os pênaltis, vamos trabalhar hoje nisso também, porque, mesmo que a gente possa chutar um pênalti no treino, na partida, é totalmente diferente, mas é muito bom treinar, pênaltis, mas tomara que a gente não chegue nisso. Oi, Bastián Núñez Escobar, do Chile. Fernando, como você acha que vai se dar o jogo amanhã? São seleções fortes na defesa com ataque rápido. você acha que o mata-mata mudará um pouco o que vocês fizeram na fase de grupos? E você, você pensa que vai ser uma partida mais acirrada do que vocês tiveram até agora? E, Jánquil, como falou, Fernando, no início, a fase de grupos, teve os nove pontos, né? Perfeito, mas ainda não conseguiram nada. Isso aí é pressão, é uma mochila para conseguir um fato histórico? ou estão curtindo o bom momento da Venezuela? Eu acho que pressão zero. É verdade que a gente obteve nove de nove e seria triste cair na seguinte partida, porém, a nossa mentalidade nem pensa nisso, não pensamos em perder. Temos a maior confiança do mundo, sabemos que estamos fazendo as coisas bem e que o jogo de amanhã vai ter uma motivação extra do que já fizemos na fase de grupos e tem esse extra, sabe, de que vai ser uma linda partida que teremos 90 minutos para igualar o que fez a seleção venezuelana na história da Copa América e aí está o nosso foco, 90 minutos para igualar o melhor papel da Venezuela na Copa América. Sobre a partida, bom, acho que vai ser um jogo muito acirrado, estudado, os dois tentaremos vencer e não chegar aos pênaltis, como falei com o colega. Logicamente, como decorrer da partida, vamos ver, mas acho que as duas seleções, pelo menos do nosso lado, que a gente demonstrou até agora, é que sempre queremos buscar a partida com inteligência, sem nos descuidar, sabendo que um erro poderia se pagar muito caro, então trabalharemos nisso na partida amanhã. Serão 90 minutos que teremos que trabalhar bem, ficar bem ligados e eu confio muito neles. Esteban Rojas, da Agencia Internacional France-Presce. Janquel, a Venezuela mostrou uma capacidade de adaptação nas partidas bem importante e que foi boa para obter resultados. Então, aí o seu papel é bem importante porque você é um atleta bem versátil, você pode jogar em diferentes posições no campo e na mesma partida mesmo você vai se mexendo, né? Então, como você se sente com esse papel de apoiar, a flexibilizar esse sistema venezuelano? e para o próprio? O Canadá tem laterais que vão para cima, especialmente o Alfonso David. Você acha que uma das chaves da partida é ver como resistir e logo após atacar as costas da saída dos laterais canadenses é aí uma das chaves da partida? Bom, nas partidas foi claro que a comissão técnica fez uma boa leitura da partida. Em momentos de problemas houve uma mudança para virar a partida e quando a gente sofre conseguimos virar a situação no segundo tempo e conseguimos nos adaptar muito bem às ideias do que está acontecendo no jogo e isso aí foi uma chave da fase de grupos. Aí a gente entendeu onde estava sofrendo ou onde os outros times estavam fazendo dano conseguimos mudar e virar essa situação para neutralizar. E eu sei que sou um jogador versátil e consigo me adaptar a muitos sistemas e diferentes posições no gramando e bom, não sou eu, todos os meus companheiros interpretaram de boa maneira cada mudança do desenho ou o papel a ser desempenhado. Bom, nós sabemos que o Canadá tem bons jogadores nas bandas especialmente os laterais que se associam muito bem com os extremos para fazer duelos dois contra um. Bom, tentaremos neutralizar da melhor maneira e bom, logicamente vamos ver quais são os pontos fracos. Se for nessa posição ou outra situação no meio campo a gente já trabalhou nesses dias para tentar ficarmos ligados à situação de ataque deles para aí a gente tentar fazer dano e encontrar um momento justo para fazê-lo. Oi, José Pineda aqui, profe, você sempre fala que gosta de ficar com os pés na terra, né? Mas o que vocês fizeram na primeira fase foi histórico. Então, qual é a mensagem para os garotos para que possam acreditar no sonho de que eles poderão conseguir o que estão conseguindo, mas ao mesmo tempo continuar com os pés na terra e falar que ainda não foi conseguido nada? E, Angel, você é um líder no campo. Como você se adaptou a esse papel falando com os mais novinhos? O Telasco fez a estreia na Copa América no outro dia, ele se entendeu muito bem com você, parecia que vocês tinham jogado dez partidas juntos e é isso, deixem claro a união do grupo. Eu falei muito com o Telasco dentro do campo e fora dele, eu queria dar a ele muita confiança, porque eu sei que no momento da estreia, eu passei por isso de fato, eu queria que ele se sentisse bem no gramado. Durante a partida, eu também falei muito com ele, porque estávamos com alguns problemas no gramado nos primeiros minutos, eu falei com ele, eu falei com ele, você tem que pegar a bola, você tem que se sentir livre, essa é a característica que ele tem como bom jogador que ele é, e eu tentei dar muita confiança para ele, para que pudesse mostrar o seu futebol, pegar a bola, e não tivesse medo de pegar a bola ou de perder a bola também. Ele foi crescendo muito no decorrer da partida e a gente se entender muito bem. E sobre a tranquilidade, bom, vou repetir sempre, nós temos objetivos, vamos aos poucos, e bom, esse é o passo a passo. O que aconteceu na primeira fase foi maravilhoso, mas já passou. Então, manter a tranquilidade, as peças na Terra, continuamos com a humildade, como eu falo sempre, ainda não conseguimos nada. Somos um time que está crescendo todos os dias, cada vez com mais personalidade, mais caráter para as partidas, mas sabemos que amanhã temos uma final. Para o futuro, ainda falta, e o que foi, que já aconteceu, aconteceu. Então, o grande objetivo é a partida de amanhã e continuamos trabalhando com essa humildade e ir partida a partida. Oi, Richard Mendes da ESPN. Prof, vocês não têm preocupação do time pelos resultados obtidos, mas qual é a sua preocupação em geral e do Canadá especificamente? Bom, como eu já falei, é um time que conseguiu classificar num grupo difícil, porque eram três seleções da Comebol contra eles e ficaram acima do Chile e do Peru. E, principalmente, o que eu falo para os atletas, o foco, a concentração a partir do primeiro minuto, não dar situações de presente. obviamente, eles jogam e às vezes passam mal também, mas, bom, quando você começa já no aquecimento, já tem que estar ligado com a partida, com a máxima concentração. Como falamos, agora estamos um mata-mata, então, eu não estou preocupado, o que eu quero é que eles estejam com a máxima concentração, porque o que eles estão fazendo na questão da atitude e do futebol, isso aí me deixa bem tranquilo. Maria Álvarez, Conexión Deportiva. Prof, Walter Samuel, na coletiva antes da Argentina contra o Peru, ele falou que o que a Vino Tinto estava fazendo não era uma surpresa. E a mídia argentina fala muito com respeito da sua seleção. Como você se sente escutando que no seu país respeitam e valorizam o que você está fazendo com a seleção venezuelana, que é o Vino Tinto do Bochabatista. Orgulho, primeiro, porque o Walter é um amigo, eu conheço ele bem e ele é parte de uma comissão técnica muito importante, campeões do mundo e que eles falem bem da Venezuela, da seleção venezuelana, é muito bom, então, fico contente, orgulhoso, mas se não fosse por eles, que são os que jogam e os que fazem as coisas dentro do campo, eles não falariam do Fernando Batista, então, para além de que no meu país estejam falando de mim, eu devo a eles que são os jogadores. Boa tarde, Tony Carrascoglo, aqui, é um lindo problema para o treinador quando tem muitos jogadores que estão fazendo as coisas, tem problema, entre aspas, mas é difícil, não é a escolha? É repetir um pouco outras perguntas, porém, eu gostaria de me focar no critério para a escolha, porque, obviamente, a gente sabe que não vai ter a escalação ao sairmos daqui, mas qual é o critério que você considera o físico, o talento, a questão tática para escolher os jogadores que estão fazendo as coisas bem na mesma posição? Com certeza, não vai ser a mesma escalação que nos jogos de fase de grupos, mas qual é o critério para a escolha? e para Jean-Kel, você foi de menos a mais nessa Copa, crescendo com o seu futebol, você se sente assim também no gramado que você está melhorando desde o primeiro minuto contra a Equador até o final contra a Jamaica? Bom, a questão do critério para a escolha, bom, nesta altura da competição, a gente fala de muita avaliação com a comissão técnica, há muito desgaste, a jogadores cansados, e no momento de montar uma estratégia para jogar, logicamente, o adversário, quem está em algum setor, quem não, as características, porque dentro do seu grupo, você pode ter bons jogadores com diferentes características, e talvez para uma partida é melhor que jogue um atleta e não o outro, é isso aí, é bom, sabe, quando você tem um elenco, como no meu caso hoje, como jogadores em um muito bom nível, e fica difícil a escolha, mas bom, a gente coloca sobre a mesa muita coisa, os minutos, as partidas, porque não todas são iguais, talvez para amanhã a gente vai precisar de uma coisa, e para a partida anterior precisamos de outra. outra, eu compartilho isso sim, concordo, como você falou, eu fui de menos a mais, porque como vocês falaram, eu analiso o que eu faço também, e eu compartilho a sua opinião, tomara que amanhã seja mais ainda. José David Ferrer, Rádio Feia Alegria Venezuela, profe, José David Ferrer, do Rádio da Venezuela, profe, é uma tendência bem particular na atmosfera dos torcedores do futebol, e eles veem a seleção venezuelana como favorita na partida contra o Canadá, no vestiário, como vocês se sentem, sentem esse favoritismo, e Jean-Hel, tem um jogador número 12, que é a torcida aqui nos Estados Unidos, tem muitos migrantes venezuelanos aqui nos Estados Unidos, em Austin foi assim, e agora para Dallas, pensamos que a Venezuela jogará em casa nessa partida, o que você acha, considerando também que esse mês é bem particular para a Venezuela, e sabendo da grande quantidade de venezuelanos aqui neste país, que sentem tanta alegria pela seleção neste momento. Bom, nós temos uma cabeça bem forte, mas amanhã jogaremos uma partida, mas não pensamos que vamos vencer só por uma questão de favoritismo, se a gente não fizer as coisas bem no gramado, vai ser difícil, temos que jogar, temos que correr, temos que ter mais precisão do que o adversário para conseguir isso, como falei antes, o favoritismo, tudo o que aconteceu, aconteceu, agora temos que pensar que amanhã vai ser outra partida, e claro, temos uma confiança de ter feito uma primeira fase que foi muito boa, e tomara que a gente possa continuar fazendo isso no campo de jogo. logo. Bom, nós percebemos muito o apoio dos nossos torcedores que estão apoiando a gente em todas as cidades, em todos os estádios, e bom, em nome do time todo da seleção, nós agradecemos de coração, porque estamos lutando por e para eles. foi maravilhoso o apoio recebido durante a Copa, e não só aqueles que estão aqui, aqueles lá na Venezuela também. Então, a gente fica muito grata, tomara que possamos continuar assim com o apoio da torcida, porque tentaremos conseguir muitas coisas. Últimas duas perguntas. Boa tarde, aqui para a ESPN. Jean-Hel, desde a parte do equipo, desde a parte dos jogadores, para os atletas, como vocês analisaram os primeiros tempos entre vocês na Copa América? Eu acho que os segundos tempos foram melhores do que os primeiros. Então, como vocês analisaram os primeiros tempos e como vocês acham que, como equipe, poderiam melhorar? Bom, embora seja a verdade que cada partida tem diferentes nuances, como já falei, a gente sempre tentou encontrar uma solução. quando estávamos com algum problema ou sofrendo pelo adversário, a gente se virou para se adaptar e acho que deu certo aí na primeira fase de grupos. E como melhorar? Bom, cada partida é bem diferente, como estou dizendo, mas não vamos dar nada de presente a partir do primeiro minuto e vamos continuar com essa capacidade de reação como a Comissão Técnica vem de onde que nós estamos sofrendo para melhorar dentro do campo, porque é para bem de todos. o professor Fernando Batista Jangel Carlos Suárez da Televen. Jangel, como perguntou a Milena sobre a posição no campo, você se sentiu muito mais livre com a entrada do Cáceres diante do México e quando o Telasco Segovia desceu mais um pouco nos primeiros minutos do segundo tempo diante da Jamaica, aí você se sente mais confortável e mais útil na seleção? Eu já falei disso. É, eu me sinto melhor nessa posição, mas estou pronto para ajudar a minha seleção onde for. Muito obrigado. Tchau, tchau.